Mariana Mariana Olá Eu não sei o que atrapalhou Só sei que tá vendo também Tudo que eu prometi pra ti Repito o que eu queria cumprir Sentimento por você eu senti Foi você que não teve pena de nocher Sentimento por você eu senti Foi você que não teve pena de nocher Bye bye I love you Bye bye É meu tata My lover É meu tata Bye bye I love you Bye bye I love you Bye bye Tenta falar o que aconteceu Maria Tenta contar o que aconteceu Tenta falar o que aconteceu Tenta contar o que aconteceu Maria Maria É tanta informação no meu coração É tanta informação no meu coração Queria só saber de ti Se não quiser contar, tudo bem Bye 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 É meu tatá É meu tatá Bye 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 É meu tatá 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 É meu tatá